Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Vosso Senhor Naquele dia Jesus saiu de casa E foi sentar-se às margens do mar da Galileia Uma grande multidão reuniu-se em volta dele Por isso Jesus entrou em uma barca e sentou-se Enquanto a multidão ficava de pé na praia E disse-lhes muitas coisas em parábolas O semeador saiu para semear Enquanto semeava Algumas sementes caíram à beira do caminho E os pássaros vieram e as comeram Outras sementes caíram em terreno pedregoso Onde não havia muita terra As sementes logo brotaram Porque a terra não era profunda Mas quando o sol apareceu As plantas ficaram queimadas E secaram Porque não tinham raiz Outras sementes caíram no meio dos espinhos Os espinhos cresceram E sufocaram as plantas Outras sementes, porém Caíram em terra boa E produziram a base de cem De setenta E de trinta frutos por semente Quem tem ouvidos Ouça Palavra da salvação Glória a Vos Senhor Meus amados irmãos e irmãs Que rezam conosco Pela TV Imaculada Também no canal 21 da NET E também no canal digital Para todo o Brasil Essa Santa Missa A você que está conectado Pela Rede Mundial de Computadores E acessou o site miliciedemaculada.org.br Que bom estarmos juntos Nessa manhã de quarta-feira Na décima sexta semana do Tempo Comum E ao longo dessa semana Nós temos a oportunidade De acolher o amor de Deus Que vem em nosso coração E Deus nos chama pelo nome Porque conhece a nossa vida Ele nos envia a uma missão Particularmente eu acho Uma das mais belas leituras Do Antigo Testamento A que foi proferida Foi proclamada nessa manhã A leitura da vocação de Jeremias Desde o ventre materno Eu te consagrei Desde o início Você já estava marcado Para ser um profeta das nações Meus amados Todos nós somos chamados A exercitarmos Também a profecia Nos tempos atuais Aí na sua casa por exemplo E ser um anunciador do amor Mais do que anunciar Ter atitude amorosa Ser um profeta do perdão Mais do que anunciar Viver o perdão Ser o profeta da paz Tanto queremos na verdade Mas você vive em paz consigo mesmo? Ser uma O profeta A profeta da graça de Deus Na igreja doméstica Da sua casa É a capacidade de você Viver de forma plena Em atitudes concretas Com esses dons e talentos Que Deus colocou também Na sua vida É como se você Tivesse a oportunidade Sempre De regar esses dons Regar essas virtudes Regar essas sementes A qual você No campo da vida Vai cultivá-la É isso que Jesus Hoje vem anunciar Para nós No evangelho da graça Aliás Qual é o campo Da sua vida? Será que está Verdadeiramente preparado? Ou ele está Muitas vezes Num terreno Pedregoso ainda Onde a planta Não tem raiz? O campo da sua vida Pode estar Muitas vezes Num terreno espinhoso Onde as plantas Os frutos Não conseguem Crescer Porque logo São sufocados Ou será que o campo Da sua vida Ele está sendo Semeado Preparado Regado Com sentimentos nobres Aí sim Os frutos vão crescer E segundo o evangelho Vão dar Em terra boa A base de 100 De 70 De 30 frutos Por semente Ou seja Todos nós Temos a oportunidade De arar O campo Da nossa vida E fazer com que As sementes Por nós Semeadas Elas produzam frutos E isso é o mais Belo Da nossa vida É a capacidade Que nós temos De fazermos Com que Verdadeiramente Possam ser Sentimentos nobres A partir da minha Experiência com Deus A partir Da experiência A qual eu vivo Diante de Deus Hoje Hoje todos nós Somos chamados A fazermos com que A beleza do amor De Deus Ela possa ser Encarnada Justamente Nesse sentimento Tão nobre Chamado amor Não percamos Ele de vista Em cada momento Em cada instante Façamos com que Ele seja Esse remédio Para as dificuldades E as dores Do mundo Para que ele possa Ser O sol Que aquece Esse coração Muitas vezes Frio Ainda Pela dificuldade Do entendimento Pela dificuldade Pelo desânimo Pela falta de coragem Que o sentimento Tão nobre Chamado amor Possa ser A grande vacina Que nos ajuda A termos Uma vida Melhor E quando digo Uma vida melhor Não é mais Próximo Pera pelo dinheiro Não Uma vida melhor No sentimento Da alegria Por exemplo Vivemos amargurados Já viveu Com pessoa amargurada Nada está bom Nada está bem Você pode dar Um buquê de rosas Para ela Que ela vai reclamar Que tem espinhos Muitas vezes Nós precisamos Administrar bem Essas nossas emoções De forma assertiva Para criar Ambientes saudáveis Na família Na comunidade Com as pessoas Que fazem parte Do nosso dia a dia E isso é A alegria Do amor Que faz com que A nossa vida Seja um pouco melhor Essa mensagem Que eu tenho Para você Nessa manhã Faça valer a pena Esse sentimento nobre Viva ele Persista Insista Não desista De amar E fazer o bem Para aquele que precisa E necessita Lembrando Muitas vezes Uma experiência Tão bela E vamos proclamar A nossa fé Vamos professar A nossa fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos Pilatos No altar da vida Nós queremos colocar As nossas orações Particulares Mas também A nossa oração Da comunidade Pedindo Exercitando E é claro Colocando diante Da graça de Deus Tudo que somos Tudo que temos Rezando